Música Mas eu sou assim, alegre Você sabe que aqui no... O que? É do mesmo jeito Dito e sábado em casa Quem dança é eu No programa do Fala De nove às doze É sim, é do velhão Ô meu Deus Arranchando Ei Eu vim pra cá, vai não Eu vim pra cá Depois de ganhar Ganhei uma cabecinha Agora me vovam Eu vou jogar Eu não gosto No peito da cabecinha Eu vou jogar No peito da cabecinha Eu vou jogar Pego o peito da cabecinha Eu não gosto Eu não gosto Porque eu não gosto É do mesmo jeito Essa cabecinha Eu não gosto Eu não gosto No peito da cabecinha Eu não gosto Mas eu vejo Essa cabecinha Ela não É que eu quero Porque a cabecinha É sim A cabecinha Agora combina A gente Corre em cama Que nem crente Mas a cabeça Ele não está É lá no fim A hora que Deus Chegar Eu vou jogar Eu vou jogar Essa cabecinha Aí, ele tá certo. 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 Agora, ele tá certo. O que é isso? O que é isso?